Pietro Fantin para o allkart.net Pietro venceu as duas corridas da Sudã Sumiu na última corrida Tá certo que o Nicasso quebrou, mas sumiu Como é que você se sentiu lá dentro da pista? Vai ser difícil segurar os caras aí amanhã? Vai, com certeza vai ser difícil Porque em mais voltas 20 voltas de 14 para a final Eles tem experiência do carburador Do filtro, de levar o equipamento Eu não sei mais ou menos como levar Mas eles sabem bastante Mas agora é só controlar O nervosismo, a ansiedade E vamos ver, né? Essas duas corridas você chegou a poupar equipamento, motor Alguma coisa assim, ou veio acelerando forte? Não, vinha acelerando Não comprei nada, vinha acelerando e vamos trabalhar Para melhorar E amanhã tendo o Sérgio de Mendes ao seu lado Primeira curva ali, depois da reta Do boxe, preocupa? Ah, preocupar Não me preocupa, mas Muito pelo contrário Não me incentiva Porque ele era meu professor, né? Então, sabendo que eu fui Ele me ensinou algumas coisas Então isso não dá um... Estar lagando na frente dele não dá um incentivo Porque isso mostrou que ele me ensinou Me ensinou bem Agora estou lá fazendo meu trabalho Esse foi Pietro Pantin Alcarte.net, obrigado Tchau Tchau Tchau